Não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha, pra não acabar assim. Capricha, 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 pra não acabar assim. Capricha, 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 pra não acabar assim. Minha querida viúva porcina, estou certo ou estou errado? Viúva porcina, eu já disse muitas coisas a seu respeito. Trabalhamos dez anos juntos. Foste a paixão de senhorzinho Malta. E vivemos um momento tão glorioso pra televisão, pra interpretação, pras nossas vidas. Não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha, pra não acabar assim. Tchau, tchau.